Chery Tiggo 5X Pro. O SUV compacto dos chineses é um dos mais desejados do mercado, mas enfrenta uma dura concorrência contra Jeep e Chevrolet. Veja seus preços com tabela de dados e tudo mais logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. A chinesa Chery, desde que se associou à brasileira Kaoa, conquistou uma bela de uma fatia do nosso mercado, fechando em 2022 num ranking das 11 mais vendidas, por pouco não ultrapassando a Peugeot. Mas é fato também que as coisas mudaram, e bastante nesses anos, com a concorrência se armando e atualizando seus modelos. A marca sino brasileira também não ficou parada e renovou seu Tiggo 5X recentemente, dando a ele, inclusive, uma opção de motorização híbrida, mais econômica e veloz, que é a configuração a combustão. E recentemente, também diminuiu os preços de toda a sua gama. Corram e aproveitem, que já sabem, né? O modelo não é dos mais vendidos do mercado, não, mas é um dos que mais gera interesse, tanto pelo seu design imponente, quanto pelo marketing agressivo da marca. Ao completar 4 anos, será que ele ainda é uma boa compra à frente, por exemplo, a Volkswagen T-Cross e Nissan Kicks, que chegaram depois dele? Fica até o final do vídeo, que vamos falar tudo, equipamentos, versões e preços, com tabela de dados para te ajudar na decisão. A missão do modelo dentro do portfólio da Cherry é clara, ampliar mercado e roubar vendas do campeão de vendas em 2022, o Chevrolet Tracker. Compare os dois aqui nas imagens. O Tiggo parece maior e mais robusto, não é? No ano passado, o modelo foi renovado, trouxe algumas novidades no exterior e outras grandes e importantes atualizações no seu interior, parecendo até um outro carro. E como já adiantamos, mecanicamente ele também evoluiu, viu? Mas já que falamos de seu estilo, vamos começar por ele. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha pra nós. Muito obrigada! O modelo traz a identidade de design da Cherry, chamada pomposamente de Art in Motion, com linhas bem quadradas e parrudas, mas ao mesmo tempo modernas e atuais. Compare ele com o modelo anterior. Bela e bem-vinda mudança, não é? A frente é bem alta e plana, e tem como destaque a grande grade hexagonal preta, com aberturas em formato de losango, com elementos cromados nos seus centros, o que dá a impressão de estarem flutuando, criando um efeito 3D, que faz em conjunto com faróis bem grandes e afilados. No para-choques, duas aberturas laterais com acabamento cromado abrigam as luzes diurnas. Na parte de baixo, uma peça metalizada simula um quebra-matos, e tem uma pequena abertura de ar, completando o design da frenteira, como diz o professor Lucas. O perfil é limpo, mostrando alguns vincos na base das janelas e para-lamas traseiros. As caixas de rodas são emolduradas por peças plásticas pretas, sem pintura, bem como a soleira das portas, que ainda recebe um detalhe em cromo. As rodas são belas peças de 18 polegadas, com acabamento diamantado. Já a traseira é bem reta, e usa lanternas bastante finas, interligadas por um friso. Para-choques abriga as luzes refletoras, e tem uma moldura na parte de baixo que exibe duas saídas de escape, decorativas, é claro. Sua conterrânea raval aboliu muito desses cronos do seu H6, que alegaram que isso poderia lhe dar um aspecto barato. Comparei ele com o Tigo 5. E aí? Mais ou menos cromo? Indo para dentro do Tigo 5X, é que podemos constatar a quase revolução que o ambiente sofreu por aqui. Veja a diferença nas imagens. Rapaz, outro mundo. O painel tem linhas bem horizontais, e usa revestimentos de boa qualidade, e abusa dos apliques metalizados. Os instrumentos são totalmente digitais, com tela de 7 polegadas, fazendo conjunto com a central multimídia, com tela de 10, do tipo flutuante. Outro recurso high-tech, é mais uma tela touch. Essa é dedicada só para o ar-condicionado, e que lembra os modelos da Land Rover. As luzes internas são aquelas já tradicionais da Cherry, que podem seguir o ritmo da música, e tem até 7 opções de cores. Há ainda de série, o teto solar panorâmico fixo, que se estende até o fim do banco traseiro. E o porta-malas tem apenas razoáveis, 340 litros de capacidade, maior só que do Jeep Renegade. A lista de equipamentos do Tiggo 5X, traz bons itens. Confira aí. 6 airbags, controle de descidas e subidas, câmera de 360 graus, o já citado teto panorâmico, carregador de celular sem fio, chave presencial com botão de partida, e ar-condicionado com saídas para o banco traseiro. Mas fica devendo equipamentos importantes, com frenagem autônoma de emergência, e alerta para saídas de faixa, por exemplo, itens que alguns concorrentes já oferecem. O Tiggo 5X Pro, mede 4,34 m de comprimento, 1,83 m de largura, e 1,64 m de altura, medidas bem próximas a de seus principais concorrentes. Para empurrar o SUV, a Charity tem duas opções de motorização, um 1.5 Turbo Flex, de até 150 cv, e a opção híbrida, que futuramente deverá ser a única disponível, que usa essa mesma usina, associada a uma bateria, que armazena energia extra, que fornece um maior desempenho e economia, aumentando a potência total para 160 cv, e reduzindo o consumo em até 13%. Assim, o 0 a 100 é feito em pouco mais de 9 segundos. A transmissão é sempre CVT, simula 9 velocidades. Os números de consumo, ainda para configuração híbrida, são de 8,7 km por litro, no ciclo urbano, e 8,8 no rodoviário, com etanol no tanque. Abastecido com gasolina, são 11,8 km por litro, na cidade, e 12,3 na estrada. São números lá muito impressionantes, mas bem melhores, que se irmão puramente a combustão. Carteira. Os preços da etiqueta do SUV ficam entre 155 e 166 mil reais. Ressaltamos que estamos em fevereiro de 2023. Confirando a tabela, os principais dados do Cherry Tiggo 5X Pro 2023, que fizemos para ajudar na sua compra. A montadora Sino Brasileira, recentemente ampliou a eletrificação de toda a sua gama de produtos, como parte de uma nova estratégia. Desde então, vendeu cerca de 7 mil carros assim, que vai desde o Mini iCar, até o grande Tiggo 8 Pro. Ela também fechou temporariamente sua fábrica de São Paulo, alegadamente para reformas, para a fabricação de modelos híbridos e elétricos. Estamos de olho? O Tiggo 5X evoluiu bastante. É o consumidor o que ele pediu, mas vale quanto custa? Reparo para os SUVs tradicionais, da Jeep e da Chevrolet? Comente aqui embaixo quem vai para a sua garagem. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.